Boa tarde a todas e a todos. Vamos então para a nossa última aula deste ano. Nós hoje vamos ter os poemas. Vocês estão cá as pessoas, é Luciana Carmo, é Janaina, que é a primeira que tenha se oferecido para o Cidade. Boa tarde, gente. Eu sou Janaina, eu vim do Amapá. E, na verdade, eu vim aqui com o propósito de levar uma piscina de poemés lá para o Amapá. E a gente... a ideia era levar o senhor lá, mas só que a gente já conseguiu fazer isso. No sábado passado, a gente teve um círculo de cultura, o Fórum Social Pano Amazônico fez. E a gente teve, junto com a Universidade do Estado do Amapá, uma parceria de movimentos sociais da universidade. E a gente levou o senhor para lá. A gente fez uma piscina de um PMS para falar sobre o que era um PMS. E cada um falou o que foi, com diversos atores, então eu já me sinto muito grata por isso. A minha poesia se chama... é meio da minha irmã, sobre o que está em resistir. São 80 tiros em um trabalhador. São tantas mulheres caídas. São tantos pobres sofrendo. São tantas crianças encorridas. Acabou-se. A democracia se acabou. Está ganhando capital. E o governo que era do povo, vive hoje para poucos, não entende de nada. Democracia virou piada. Acabou-se a educação no Brasil, a universidade pública, a ciência que tanto serviu. Acabou-se a decência, acabaram-se as minorias, acabou-se a minha amiga, preta, pobre, gay e índia. Mas, em meio a esse caos, tem um povo que acredita que, unindo os oprimidos, conseguimos a partida. Tem um povo que acredita. Tem um povo que acredita. Tem um povo que luta se juntando em rede, partilhando saberes, partilhando ignorâncias e indo contra a corrente. Na Amazônia, lá na Amabá, resistiremos. Pois o medo é menor do que a vontade de seguir lutando. E como já disse o índio Guarani, nós vamos continuar andando. Obrigada. Obrigada. E agora é a Luciana Carmo, que já esteve aqui, mas que volta aqui com todo o mérito, na última hora, Luciana. Morei e no exílio fiz de meu corpo altar, tambor do tempo, resistência consagrada frente aos teus atos violentos. O conceito era canto e encanto, da cor do rucum, singe em pés e punho, os levanto. Foi sentada no terreiro, numa esteira de palha, peneirando um sereiro. Tem coisas que só se contam, cantando o conto, contando o feito. Pro Madinho e Mariana, de Bruna, toque do fim, impia, alertó de joia, lavando duas saizetas. Pro Maracá, tambor que pulsa a voz de mil povos, é o bem de agir. Quando os homens e deuses estavam juntos na maloca, se fez a xinga no terreiro. Nanã e mãe das entranhas da terra, a história não contada, não voltou o mensageiro. Lá no topo do terreiro, teomizia a maloca, desce em balaios e cestos, venerando a farinha das entranhas e o mundo, se fez muito perfeita. Fizeram de nossa mãe escrava, a terra escrava. Tu vê o mesmo que eu vejo. Tua verdade é a minha segunda. E eu vou dançar em muro e tua. Aquele que mesmo ferido tem o poder de curar. Ou morri, ou uma gel, ou parexé, é pra babá. Dando a volta no mundo, camarão. Eu vi, eu vi, eu vi, tua verdade revelada na peneira de fome. Espeço o corpo marcado, o sangue derramado. Dando a volta no mundo, camarão. Eu vi, eu vi, eu vi, tudo aquilo da sua verdade fome. O uniforme da escola e o tiro de afissão. Tompa mais um corpo negro no coração do meu Brasil. Foi na cantiga do terreiro. Diáspora negra, resistência do orubá. Esquece, quanto e queiro. Foi o toque do atijá que me ajudou o seu segredo. Ecológica dos saberes, transmissão do conhecimento. Adotou! Peço respeito. Foi o meu corpo que me ensinou a dançar. Fundamento escrito no corpo, dando a volta no mundo, camarão. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. A dança no santo e a vadiagem no perito. Foi o som do berimbau que libertou o corpo negro. Insurreição frente às desigualdades. Caltureira, saber arte. Filosofia, luta, dança, mantida. Menos a poesia está bem viva, como estamos a ver. Não nos merece. Bem, nós vamos tratar um tema, hoje, que é um tema muito complicado. Vocês viram. A Janaína, trazemos uma mensagem de muito desespero acerca da situação da democracia no seu país. Neste caso, o Brasil. Ainda que terminamos com uma nota de esperança sobre as resistências que o povo pode fazer para que ela não seja destruída. E a um nível diferente, a Luciana Carmo veio nos dizer que não é a democracia que está em perigo. Ela nunca existiu para uma boa parte da população brasileira. E, portanto, essa população está com a energia própria de quem teve que lutar sempre por uma sociedade que, de deitadura ou democracia, nunca a incluiu. Nunca a incluiu. O conceito racial, cultural. Momentos de maior inclusão, momentos de maior exclusão. Mas nunca se sentiu parte desse pacto democrático ou eurocêntrico, digamos. De modo que são duas leituras diferentes do tempo que vivemos hoje no mundo, neste caso, no Brasil. Mas eu diria que, e tenho feito muita palestra por esse mundo fora, inclusivamente no mundo europeu, ainda há pouco tempo em Glasgow, na semana passada, e uma das questões que nós tivemos que discutir era exatamente o futuro da democracia e a questão do crescente dos novos autoritarismos para o mundo inteiro. E na próxima semana, na outra semana, estarei na Universidade de São Paulo a encerrar um congresso que a Universidade de São Paulo está a realizar sobre os novos autoritarismos. o projeto internacional, e eu estarei aí no dia 13 de junho. Portanto, é um tema que está muito na preocupação de todos. E porquê que está na preocupação de todos? Eu não queria hoje, vocês já, sobretudo aqueles que sabem aulas nos outros anos, já tratei muitos temas da democracia, analisando as credos da institucionalidade, da democracia, tem trabalhado bastante a crise dos partidos, a crise dos próprios regimes democráticos, das instituições parlamentares, do judiciário. Eu hoje gostava de centrar-me um pouco mais nas mudanças que estão a ocorrer na sociedade que tornam a democracia tão problemática, ao ponto de, no último ano, terem sido feitos, pelo menos foram publicados dois livros, doutores anglo-saxónicos, que declaram o fim da própria democracia, que a democracia representativa, esta democracia está esgotada. E, portanto, mas também não indicam nada para solucionar ou para o que virá depois. É por isso que eu acho que a gente deve ter uma outra posição. E é essa a posição que eu vos vou defender, mostrando aqui as dificuldades em que estamos neste momento para poder fazer uma reflexão serena sobre isto. Em primeiro lugar, realmente a gente tem que ver, se a gente olhar para o mundo com uma certa distância crítica que necessitamos, afinal não coube tanta gente a viver em democracia como hoje. basta ver que até em 1989 havia, digamos assim, uma grande parte da população que vivia no chamado mundo soviético, onde aí não se punha a questão da democracia, ou se falavam da democracia, era a democracia popular, não era esta a democracia que falámos. Portanto, de alguma maneira, nós no que vivemos, em tanta gente viveu, em regiões reconhecidamente democráticos. No entanto, e esta é a contradição, este foi também um século de ditaduras. Foi um século de ditaduras cruentes, do nazismo, do fascismo, das ditaduras militares, do stalinismo. Portanto, é um século, esses últimos 100 anos, é um século muito contraditório no que respeita à democracia. Obviamente que é um século em que a democracia entra no imaginário do povo. A democracia não estava no imaginário das classes populares no princípio do século XX, porque era um negócio extremamente elitista, como já temos discutido, uma vez que no jogo democrático participavam apenas os proprietários, homens, brancos, aliás, e ninguém mais. Mas a verdade é que, devido a muita luta democrática, a luta daqueles que estavam excluídos do contrato social da democracia, lograram a integração, lograram a entrada no jogo democrático e passaram a participar dessa democracia. E, portanto, há aqui que temos que olhar primeiro para como é que a democracia se transformou, de facto, no modelo hegemónico normal do nosso tempo. Para todos vós, os mais jovens, sobretudo, não há dúvida nenhuma que a democracia é o único regime político legítimo, é o único, é o normal e normativamente o único, na medida em que todos os outros são excepcionais ou são ilegítimos. Portanto, esta hegemonia normativa da democracia é algo que nunca tinha acontecido, como aconteceu até hoje. Portanto, talvez seja por isso que a gente tenha alguma preocupação hoje com o que passa com a democracia, porque houve um investimento muito grande exatamente neste modelo social, neste regime político em que nós nos encontramos. portanto, a primeira coisa que nós temos que saber é se isto foi um movimento real, se isto foi uma ideologia ou se isto foi uma utopia, ou se foi eventualmente tudo isso de uma vez. Há uma coisa que há partida nós temos que ter em mente é que grande parte da população mundial, mesmo que tenha vivido em regime reconhecidamente democráticos, nunca viveu em democracia. Nunca, nunca teve a possibilidade de poder exercer, efetivamente, os direitos democráticos. Se calhar, ele nunca votou, nem fez sentido que pudesse votar. E, portanto, a grande maioria esteve fora da testemunha. eu tenho vindo a chamar a isso uma condição de aje sistémica, estrutural, nas sociedades contemporâneas, que é o facto de elas serem politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. E, portanto, há muita gente que vive uma situação de fascismo social. E, como se lembram, eu desenvolvi o conceito de fascismo social, exatamente distinguindo cinco ou seis formas de fascismo social, para mostrar aquele conjunto de decisões, de processos, onde as decisões que afetam negativa vitalmente a experiência social das pessoas são tomadas sem a sua participação e não têm capacidade nenhuma, nem têm possibilidade de intervir ou de participar nessas decisões, nem depois têm possibilidade de resistir. Quaisquer que sejam as suas efeitas. É isto o que eu designo para o fascismo social. É isto que faz com que depois algumas pessoas tenham um direito de veto sobre as condições de vida de outros. Isto em plenas sociedades democráticas. Portanto, eu penso que as discriminações raciais, classistas e, obviamente, sexuais contribuíram para esta situação. Por outro lado, esse movimento real que existiu e que existiu ao longo deste tempo, ao longo deste tempo, é bom que se tenha em mente que também foi uma ideologia. Foi uma ideologia porquê? Fundamentalmente porque, se nós olharmos para o que era a democracia nos anos 70, a democracia no momento em que começou a ser legitimada como um regime político, isto é só uma questão do século XX, até ao século XX, ela não foi de maneira nenhuma legitimada, essa democracia tinha muitos matizes, tinha muita diversidade e podia ser entendida de muitas formas. A democracia representativa era uma delas, a democracia participativa ou deliberativa era outra, a democracia popular, a democracia desenvolvimentista, havia várias formas da democracia e, realmente, é a partir dos anos 80 e, sobretudo, depois da queda do muro de Berlinde que nós vamos assistir a uma hegemonia total de uma democracia representativa e isto é suspeito. Isto aqui pode ter sido um ato ideológico das classes dominantes para, no momento em que se legitima a democracia globalmente, com a queda do muro de Berlinde, há que restringir a paisagem das possibilidades democráticas. Há que reduzi-la e reduzir-la àquela que, de alguma maneira, apresentava mais condições de segurança contra uma possível rebelião das massas. Era assim que se dizia no princípio do século XXI. Isto é, a ideia de que as massas são ignorantes, as massas podem, por má razões, vir a corromper ou vir, inclusive, a destruir o sistema democrático e, portanto, a democracia representativa é um sistema de defesa contra a rebelião das massas. É preciso ver que a democracia representativa, destas diferentes formas da democracia que vos falei, a democracia representativa é aquela que se organizou institucionalmente para limitar a participação da democracia. Os Estados Unidos é um bom exemplo de um sistema democrático organizado e desenhado para tornar difícil a participação de todos. e, portanto, isto é algo que nós também devemos ter em mente. Mas é evidente que a democracia também foi uma utopia. Foi uma utopia num momento em que fracassaram muitas das soluções revolucionárias, a própria esquerda de vários matizes adotou a ideia da democracia, não esta democracia de baixa intensidade de que eu costumo falar, que permite a colaboração ou a articulação entre o regime político e o fascismo social, mas uma democracia real, uma democracia de alta intensidade. E, portanto, essa constituiu a utopia da democracia de contracorrente que tem vindo a alimentar muitos dos debates. Foi assim que, no Brasil, a partir de 1989, se lançam os orçamentos participativos a nível municipal. É uma ideia de intensificar a participação cidadã nos processos democráticos. Portanto, há aqui um processo histórico importante que nós devemos analisar. Mas há aqui qualquer coisa intrigante. E o que me intriga mais neste momento são três coisas que eu penso que ocorreram sem que nós dêssemos muita atenção a isto. É que a normalização e a normativização da democracia representativa como o único regime político legítimo ocorreu no mesmo momento em que o capitalismo passa a ser o único regime econômico legítimo. Portanto, o problema é que esta relação da democracia é algo que parece suspeito. normativiza-se a democracia mas ao mesmo tempo normativiza-se o capitalismo. Portanto, assume-se de imediato que não só a democracia é compatível com o capitalismo como, além disso, só o capitalismo é que é compatível com a democracia. Portanto, não pode haver outro regime. Tem que ser um regime capitalista. Os dois pertencem-se ultimamente. Ora, isto era algo extremamente discutido. Tem três problemas, como podem imaginar. O primeiro problema é que desde sempre a questão da compatibilidade entre a democracia e numa das aulas anteriores eu já o referi aqui muitas vezes entre a democracia e o capitalismo é uma questão desde sempre em aberto por uma razão simples. É que a democracia assenta na ideia da soberania popular e o capitalismo assenta na ideia da acumulação infinita. A democracia popular obriga a que naturalmente se ela for exercida aqueles que são mais pobres devem lutar eventualmente por uma maior redistribuição de riqueza. O capitalismo em si mesmo não tem nenhuma preocupação deixada em si mesmo com a redistribuição social. Há aqui uma tensão de base sobre a compatibilidade. Mas a verdade é que a Europa e aqui é o exemplo da Europa num período relativamente curto ao longo da história ao nível da longa duração da história mas significativo a partir de 1946 47 ou 48 se quisermos é uma situação em um continente onde nós vamos assistir a uma grande compatibilidade entre o capitalismo e a democracia. Eu já vos disse aqui não vou entrar muito em detalhes como é que se conseguiu essa compatibilidade estamos num contexto de pós-guerra estamos num contexto de guerra fria o capitalismo tem que mostrar a sua superioridade a sua superioridade moral em relação ao sistema socialista porque o capitalismo consegue dar o bem-estar a todas as populações mas fala com liberdade o socialismo soviético poderá dar algum bem-estar também mas sem liberdade e esta é a grande superioridade e essa luta vai fazer com que a democracia de facto regule o capitalismo fazer uma série de restrições à acumulação de capital para que a democracia funcione e é assim que se cria a compatibilidade entre a democracia e o capitalismo portanto não foi um processo natural como é que ela se deu por exemplo ao sistema fiscal progressista altamente progressista tornou-nos países nórdicos chegou a 70 ou mais por cento dos mais reitos a pagar impostos incluiu inclusivamente a nacionalização de todos os recursos estratégicos do país a começar pela água e a necessidade para além dos recursos naturais levou na Alemanha inclusivamente a que o capital tivesse que aceitar a mito e estímulo a cogestão a participação na gestão das empresas dos trabalhadores ao lado dos patrões e não é uma participação no início não é uma participação cosmética é uma participação efetiva portanto houve aqui um sistema de concessões do capital para que a democracia funcionasse e este foi o sistema que durou efetivamente até 1989 ainda que já estivesse em crise e que vinha a acompanhar também a crise do próprio modelo soviético que é já no final dos anos 70 é óbvio que já nessa altura começa a desacelular o sistema soviético quando o mundo quando o muro de Berlim cai realmente nós sabemos eu tenho analisado isso muitas vezes não vou ficar aqui muito tempo mas há uma mudança é que o capitalismo deixa de ter o seu inimigo deixa de ter aquele do outro lado do muro de Berlim que era uma comparação constante para sempre poder questionar e temos que ver que grande parte da população do mundo uma boa parte da população do mundo vivia sobre outro regime lembrem-se que China são dois bilhões de pessoas portanto uma parte significativa da população do mundo vivia no outro regime a partir desse momento sem que não haja nenhuma alteração constitucional sem que não haja nenhuma alteração no regime político nós assistimos a uma mudança tectónica e é esta é que a democracia deixa de regular o capitalismo e é o capitalismo que passa a regular a democracia e portanto a democracia existe na medida em que ela for funcional a acumulação de capital e é aí que começa a crise social da democracia europeia a crise dos direitos sociais a ideia de que proteção social é excessiva que a democracia está sobrecarregada algo que já vinha dos anos 75 mas que agora obviamente se inflaciona e portanto a ideia da compatibilidade a partir daí vai ser sempre decidida contra a democracia não é o capitalismo a que podemos pôr limites nós temos a que pôr limites à democracia que era exatamente o contrário do que acontecia de alguma maneira no centro do sistema até 1989 fora do centro obviamente havia uma grande instabilidade de países que passavam por democracia por processo de democratização seguidos imediatamente por ditadores uma instabilidade enorme de regimes políticos porque esta imagem de uma democracia compatível com o capitalismo era realmente muito difícil de conseguir na América Latina ou em África ou mesmo na Ásia e portanto por exemplo era possível de alguma maneira era possível mantê-la no Japão e na Coreia do Sul porquê? porque era a Guerra Fria porque o Japão era fundamental para os Estados Unidos para o mundo ocidental mostrar que estes países podiam realmente florescer apesar de serem democráticos e de desenvolverem-se de um plano capitalista a Coreia do Sul por visão vai ser beneficiada com um proteccionismo extraordinário que lhe permitiu tornar-se um gigante económico que é hoje mas não em competição com o resto do mundo teve que ter protegido obviamente como o Japão teve um período protegido portanto foi esta gigajoga de mostrar num mundo dividido em dois mundos um socialista outro capitalista que obrigou a um pacto entre o capitalismo e a democracia no momento em que esse mundo deixa de estar dividido nós vamos assistir basicamente à ideia de que a democracia sim pode continuar mas não estorbe o capitalismo claro que isto é diferente de país para país de continente para continente mas a lógica nunca é do reforço da democracia há evidentemente momentos de contracorrente o caso do orçamento participativo depois de 2003 sobretudo quando Lula da Silva é eleito no Brasil há um momento quando os movimentos os governos digamos progressistas da América Latina sobem ao poder até parece que realmente voltámos ao bem do sistema da democracia a regular o capitalismo porque é aí que se lançam várias muitas políticas de redistribuição social tal e qual como a social democracia tinha feito e realmente Lula da Silva o que diz que se lembra naquela altura é dizer o que eu quero basicamente é criar aqui na América Latina um sistema social democrático à nossa maneira e acrescentável lamento muito é que os europeus estejam a abandonar a social democracia portanto a ideia era realmente torná-la compatível voltando a fazer com que a democracia regulasse o capitalismo e é aí que se vai tentar fazer é verdade que a solução que o Brasil vai propor é uma solução que só na aparência é isto não é uma solução verdadeiramente da limitação da lucratividade do capitalismo veja que é interessante não é solução europeia de pós-guerra porque já não estamos no pós-guerra aqui o que há é um contexto muito específico que é o chamado boom das commodities isto é os altos preços dos recursos dos naturais e da agricultura industrial que vão permitir que todos fiquem mais ricos claro que podia ficar só uma minoria mais rica e todos os mais pobres no Brasil não foi assim todos ficaram mais ricos os ricos foram cada vez mais ricos os bancos nunca tiveram tanto lucro como no tempo do Lula mas ao mesmo tempo 50 milhões de pessoas saíram da miséria saíram da pobreza e portanto houve esta possibilidade de compatibilizar a democracia e o capitalismo de um tipo novo não pondo o limite só o capitalismo mas permitindo politicamente que ele continuasse a florescer para as oligarquias e para as elites mas ao mesmo tempo um excedente que existia naquele momento ficasse para as classes populares o que acontece a partir de 2013 como sabem é que as condições para fazer este regime este tipo de compatibilidade entre democracia e capitalismo já não existe porque entretanto já não temos o boom das comoditas entretanto o preço das matéria-primas voltaram vieram abaixo entretanto o dinamismo do crescimento da China vem abaixo e a partir daquele momento para continuar a fazer as políticas de distribuição social só seria possível à maneira da socialdemocracia europeia isto é tirar os ricos para dar aos povos tributar mas com isso não era possível obviamente tínhamos a alternativa que é a alternativa que tem sido dominada em muitos países dentro do neoliberalismo era ir para a solução da dívida externa que obviamente como eu tenho dito é uma grande armadilha para os Estados nacionais só que as elites brasileiras sentiram-se extremamente ameaçadas com o facto de terem que repartir alguns dos seus lucros sobretudo quando temos realmente um sistema bancário que consegue que o juro no cartão de crédito seja anualmente de 400% uma coisa que não existe em nenhum outro país do mundo e portanto reagiram de uma maneira brutal e a situação é aquela em que nós nos encontramos mas isto esta compatibilidade entre a democracia e o capitalismo também tinha uma outra contradição e tem uma outra contradição é que a democracia quando ela surge efetivamente no início do século XIX começa a entrar na imaginação do povo na imaginação das classes populares não é propriamente só para fazer capitalismo é realmente uma grande decisão no movimento operário no movimento operário alemão no movimento operário depois francês depois no movimento operário inglês não tanto mas é nesse movimento que está a contradição entre aqueles que pensam que só podemos chegar ao socialismo pela revolução e aqueles que pensam que não que podemos chegar ao socialismo pela via democrática pelo incremento pela transformação legislativa pela transformação das leis paulativamente mas é a ideia do socialismo e por isso é que os partidos se chamam socialistas e não por outra razão nessa altura os próprios partidos comunistas depois de 1948 os do lado ocidental de uma ou de outra forma vão se adaptar à ideia da democracia ocidental por vezes mostrando aliás uma capacidade extraordinária de gestão é o caso do Partido Comunista Italiano a nível local veja-se o caso de Bolonha que é absolutamente extraordinário não é? não a nível nacional porque o pacto da Guerra Fria não permitia que os comunistas chegassem ao poder político a nível nacional mas podia ao nível local das grandes cidades do norte Turim por exemplo também mas Bolonha é talvez o mais significativo e por outro lado eles passam por processos de transformação interna muito grande que é aquilo que se chamou depois o Eurocomunismo tanto na Itália o Berlinguer e na Espanha mais tarde Santiago Carrillo são formas de transformação dos próprios partidos comunistas para conviver com a democracia o Partido Comunista Português nunca passa por esta transformação nunca anardeia a grandes transformações ideológicas mas a verdade é que vai convivendo cada vez mais depois de 1975 com a democracia até hoje ser um dos partidos que sustenta o atual governo que temos em Portugal e sustenta a boa fé digamos assim tal e qual como o outro partido de esquerda portanto há aqui uma ideia de que esta compatibilização da democracia com o capitalismo significou uma alteração de regras de jogo a democracia agora é compatível com este sistema mas é só com ele quer dizer na condição de nunca poder ir para além do capitalismo o próprio partido do Congresso na Índia se vocês viram o estatuto do partido do Congresso que foi agora brutalmente derrotado pelo Modi o seu objetivo é o socialismo ao contrário dos partidos socialistas europeus que deixaram de ter o socialismo em muitos dos seus dos seus princípios nas suas cartas de princípios era evidente que não 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 tinha ainda e ainda hoje está o socialismo mas esta normalização esta coincidência de compatibilidade entre a democracia e o capitalismo tinha um outro elefato de branco na sala qual era esse elefato a China 2 bilhões de pessoas no meio deste grande consenso entre capitalismo e democracia há um grande país com 2 bilhões de pessoas que vai se tornar cada vez mais uma potência mundial ao ponto que estamos hoje no meio de uma guerra econômica extraordinária mas não tem democracia pelo menos no sentido que a democracia representativa diz e traz capitalismo para um é socialismo para outro é capitalismo de estado e o mesmo se diga do Vietnam portanto houve também o caso de Cuba mas não é grande digamos assim o grande elefante branco é realmente a China portanto tudo isto era uma posição altamente contraditória e que era bom que a gente analisasse estas coisas porque não se viram muito bem na altura que estas contradições existiam vamos agora ver qual é o que está a ser alterado neste momento estará a ser alterada a ideia de que há uma pujança democrática para irmos para uma via pós-capitalista socialista não não é esta a dinâmica atual como vimos e como estamos a ver o que nós estamos a ver é que as exigências do capitalismo são cada vez mais antidemocráticas isto é as exigências postas pela acumulação de capital a nível global e a dominação que ela exerce com o colonialismo e o patrimonial como vamos ver começa a fazer exigências que põem em perigo a própria democracia parece que a querem encolher e portanto como eu vos dizia há realmente por um lado um neoliberalismo que cria toda uma crítica aos direitos sociais e vai comendo os direitos sociais e depois uma política extremamente conservadora da extrema direita que vai tentando comer os direitos civis eu fiz aquela imagem dos jogos dos jogos em que os dois bonecos vão comendo pois é um vai comendo os direitos sociais quando a gente defende aqueles ele começa a comer os direitos civis e políticos de um lado o neoliberalismo do lado da extrema direita e as políticas de direita portanto são exigências que estão fundamentalmente a criar uma incompatibilidade afinal da democracia com o capitalismo isto é depois de se ter questionado tanto a possibilidade da democracia realmente poder ser compatível com o capitalismo agora é o capitalismo que diz que talvez a democracia não seja compatível com ele e portanto começam a haver os discursos do fim da democracia aliás textos livros escritos David Ronsiman por exemplo um grande cientista social britânico que acaba descrever um artigo exatamente o fim da democracia Jean Ziegler diz a democracia representativa está esgotada portanto a ideia de que este modelo está esgotado vamos então ver se é assim ou não eu vou-vos propor uma breve análise por 13 tensões acho que são 13 vamos lá ver 13 tensões com tradições neste sistema em que nós vivemos eu não estou a ir dando para o lado institucional estou a ir mais para o lado das condições societais do mundo que estão digamos assim a avalar este sistema da relação entre democracia e capitalismo portanto ver para onde é que a gente vai o primeiro é a questão da globalização e da soberania eu voltarei à questão da soberania mais adiante porque há três grandes conceitos de soberania que é necessário naturalmente de lucidar mas a verdade é que há uma primeira disjunção que ocorre com o processo do neoliberalismo com a chamada globalização a partir dos anos 80 em que o mercado económico que era realmente porque era o capitalismo era altamente regulado a nível nacional e por assim dizer coincidia a regulação política com a regulação económica nunca completamente o capitalismo era já global mas era um capitalismo global que tinha uma nacionalidade em cada um dos países e tinha relações e constrangimentos em cada um dos países e era extremamente diverso o capitalismo globaliza-se mas há o regime político que mantém-se a nível nacional da primeira disjunção é entre um mercado económico capitalista globalizado e um sistema político não globalizado a nível nacional e aqui depois o célebre problema da regulação é possível regular a economia é possível regular a sociedade entramos então na grande mantra do neoliberalismo que todos vocês conhecem que é a mantra da desregulação é preciso liberalizar é preciso desregular e portanto o que nós vemos é aquilo para aqueles que conhecem o meu trabalho desde da mão da Alice que eu falo que a modernidade são três princípios o princípio do Estado o princípio do mercado e o princípio da comunidade mas nós vemos neste momento emergir claramente o princípio do mercado não ofensiva e o princípio do Estado não recessiva noutros períodos foi o contrário e agora é o princípio do mercado o princípio da comunidade esteve quase sempre na recessiva em todo este processo portanto a primeira tensão é o que acontece à soberania dos povos quando a globalização ocorre a segunda tensão é que este capitalismo globalizado não se limita a criar uma disfunção entre o sistema económico e o sistema político a partir de fora é que começa a infiltrar-se dentro dele e portanto esta disfunção começa a ter um poder muito grande sobre o próprio sistema político e portanto como vocês conhecem do meu trabalho anterior a necessidade fundamental para que a democracia funcione para que ela assente em dois mercados o mercado económico que é os valores que têm preço e o mercado dos valores que não têm preço que são as convicções políticas portanto o mercado dos valores económicos com preço mercado dos valores políticos com convicções não têm preço não se compra nem se venda e o que tem vindo a acontecer quando o mercado económico começa a influenciar o mercado político então ele começa a sujeitar o mercado político à lógica do mercado económico e tudo parece se comprar e tudo parece vender-se não só na economia mas também na política e aí temos a corrupção endémica obviamente temos a transformação política a transformação das leis e a cooptação do judiciário através da influência do dinheiro e portanto vamos mostrando que as instituições se estão a torcer digamos assim para se adaptarem às exigências do capital e portanto esta influência em meu entender vai criar uma nova um novo problema mas daqui surge uma outra é que esta possibilidade de torcer as instituições para se adaptarem às exigências do capital ou às exigências da dominação tem limites e se não tem para além de certo limite como é que fazemos? rompemos para além de certo limite o que nós temos é uma coisa inédita o próprio governo democraticamente eleito vira-se contra as instituições as manifestações do último domingo no Brasil é uma coisa inédita da Lula que o Hitler também fez no princípio do seu mandato curiosamente são manifestações contra as instituições democráticas que elegeram o presidente porque não o deixam trabalhar contra o Congresso e contra o sistema judicial isto é é um sinal de um momento de fratura muito grande ideologicamente construído neste momento quer dizer a fratura não está feita descansa há resistências e há forças há uma resiliência do sistema brasileiro vamos ver até onde é que vai mas é a ideia de que realmente se não puderem forçar institucionalmente há que ir por a extra institucionalidade porquê? porque há ali outro elefante branco mas este é um elefante muito visível é a reforma da previdência onde está o capital global para o Brasil desde para o mundo inteiro o capital financeiro internacional o Brasil são depressão percursos minérios a Amazónia e a reforma da previdência o resto não interessa não existe e portanto convira o vosso presidente o vosso ministro Paulo Guedes que se ameaça ameaça a debater-se se a reforma da previdência não tiver lugar significa que há aqui e há um ministro da educação que diz ah não os cortes na universidade não tem que ser definitivos sobre a reforma da previdência estou a ver a mãe de todas as reformas é trazer mais dinheiro para o capital financeiro está absolutamente claro não é de maneira nenhuma novidade mas estas manifestações que por enquanto não levam a uma ruptura estamos a mostrar uma coisa uma monstruosidade e é esta monstruosidade que eu vou entender está a perturbar muita gente é uma democracia que se parece com a ditadura ou é uma ditadura que se parece com a democracia há aqui um monstro tem características da democracia tem características da ditadura mas não sabemos muito bem quais são aquelas que dominam portanto estamos de facto neste domínio neste momento no momento de monstro vem uma outra tensão e uma outra contradição e esta vamos como vocês vão vendo eu vou infiltrando cada vez mais fundo nas transformações societais e até psicológicas da nossa sociedade uma das características do nosso mundo destes últimos 100 anos isso é muito interessante ver isto hoje não? as pessoas sempre tiveram uma opinião sobre várias coisas nós temos vindo a analisar nestas epistemologias do sul o valor que tem o conhecimento não científico mas o século XX foi o século em que toda a gente quer ter direito à opinião é a ideia do direito à opinião toda a gente quer opinar e isso foi visto aliás como uma coisa positiva Habermas transformou isso no princípio da ação da razão comunicativa as pessoas têm razões têm opiniões querem ter opiniões onde é que está o gato aqui é que ao mesmo tempo que se trabalha e explora a ideia de que o povo toda a gente tem o direito à opinião ao mesmo tempo quando não se está coincidente com ele e o poder não coincide com essa opinião diz que ele é ignorante é estúpido e não pode ser governado democráticamente e nós estamos a assistir a esta disfunção se vocês olharem para o discurso mediático vindo sobretudo das instâncias do poder ora o povo tem uma opinião e essa opinião é perfeitamente legítima e há que seguir seja venha ela do whatsapp venha de onde vier tem opinião se ele discorda da política do governo é ignorante é estúpido e não pode ser governado democraticamente tanto o Bolsonaro como o Trump tem muitas vezes caído nesta disfunção isto também é interessante de ver portanto como é que é isto o povo tem uma opinião se o povo tem opinião e tem o direito à opinião o poder pode considerar-se democrático não porque respeita as instituições mas que obedece à opinião do povo veja é uma alteração subjetiva na lógica democrática que a torna o governante mais imediatamente presente junto ao povo é uma das características do populismo porque se o povo tem direito à opinião e tem direito à opinião e tem a opinião o governante aproxima dessa opinião e serve essa opinião e é um deles quer Trump quer Modi agora na Índia quer Bolsonaro tem um discurso por vezes muito semelhante ao discurso que existe no homem e na mulher comuns mas agora aqui é o problema de saber é o governante a seguir a opinião do povo ou o povo que foi levado a ter uma opinião que é coincidente com o governante o governante parece que está a seguir a opinião do povo quando é o povo que está a seguir a opinião do governante quem tem poder aproxima-se de quem não tem ou seguir a sua opinião mas esta opinião foi obviamente construída estão vendo e aqui surge uma outra uma outra tensão para a qual eu vos quero chamar atenção o que é ter opinião hoje ter é propriedade eu tenho sou proprietário da minha opinião o que nós estamos a assistir a nossa sociedade é expropriação desta propriedade eu tenho opinião mas a minha opinião é minha toda aquela ban nós estamos a ver hoje a muitos níveis que a sociedade mediática e a sociedade internética a sociedade das redes sociais são um processo massivo de condicionar as opiniões e de construir as opiniões e por isso a opinião que nós temos é cada vez mais uma opinião derivada não é uma opinião original e pode ser construída e pode ser manipulada as fake news é o caso extremo mas não necessariamente porque ela pode ser obviamente manipulada ou orientada através dos grandes dos grandes instrumentos que neste momento os donos da rede têm aos seus ao seu disposto porque as nossas redes as vossas redes sociais não são vossas são deles e isto é o outro equívoco a gente apropria-se de uma coisa de que de facto não é nossa portanto a opinião que a gente a partir das redes veicula como sendo nossa aqui sabe também não é nossa é deles porque as redes são controladas por dois instrumentos fundamentais sobre os quais vocês não têm nenhum controle os big data e o algoritmo é o algoritmo que permite condicionar totalmente a vossa opinião todos os vossos vídeos que vocês veem estão a ver os vídeos que aparecem no lado esquerdo ou no lado direito todos aparecem diferentes para mim para cada um de vocês e cada um é tudo personalizado o big data permite uma extrema personalização e portanto e com a inteligência artificial com o reconhecimento do tom de voz por exemplo quando vocês falam no whatsapp vai ser possível ainda saber mais se vocês estão tristes se estão alegres se amanhã precisam de um ansiolítico ou não isso vai aparecer na vossa na vossa whatsapp assim sem mais é uma personalização total para o que é ter opinião neste contexto se a sociedade mediática lembram-se os estudos do Lyotard e os temas do Baudrillard se há de espetáculo a sociedade mediática tinha transformado a política num espetáculo a sociedade internética transforma a política num espetáculo num show privado não é um espetáculo público é um show privado são vocês e o líder e é por isso que isto é um campo de alimentação extraordinário para líderes populistas a política a política passa a ser um jogo íntimo de identificação ou de demonização é um assunto privado e portanto o populismo a meu entender assenta aqui mas tem um ou outro tu e isto também é muito importante ver aí vejam aqui porque isto é muito complexo mas vocês vão ver que toca diretamente nas vossas vidas é que através dos likes através da modo como as redes estão organizadas a opinião pública expande-se por rios de unanimidade isto é as mesmas opiniões mas não é a mesma são duas ou três mas são fluxos totais de opiniões unânimes a contradição deixa de existir não há discussão o que há é unanimidades paralelas aqueles que demonizam e aqueles que santificam e cada um segue os seus portanto isto que é que isto permite é que se não ao encontro se as duas correntes de opinião são paralelas não se encontram é o clima da radicalização e os estudos que estão a realizar hoje sobre a radicalização é exatamente isto a radicalização é o resultado de correntes de opinião nem paralelas que não se encontram e como está tornam difícil obviamente a discussão democrática portanto estão a ver que estas medidas são e estas transformações são complicadas mas ainda vai haver um outro para a qual vos quero chamar obviamente que nós todos nós e essa vocês têm que ver que as nossas ideias são todas a ser viradas a upside down do abenço totalmente viradas do abenço mas sem mudarem a sua aparência por exemplo vocês todos nós nos consideramos devedores do Bill Gates e do Marcos do Carverto nunca nos imaginamos que nós é que somos os grandes criadores é graças a nós que eles têm aquela riqueza inaudita que tem neste momento isto é realmente eles expropriaram a nossa opinião e isto podem calcular é um tema que espero poder tratar mais adiante isto altera completamente o nosso conceito marxista de exploração o que é a exploração hoje é no trabalho ou é quando estás a consultar o vosso celular ou telemóvel nós temos que alterar os conceitos os conceitos não desaparecem mas mudam de contexto ora bem o que isto mostra realmente é que as mediações quer a mediação mediática quer a mediação internética mostram esta intimidade do poder por mais distante ou seja mas há uma outra tensão que surge aqui que ainda é mais perversa e esta quero-me chamar a atenção isto é no final há boas notícias não pensem que como sempre eu sou extremamente radical no meu diagnóstico mas depois vai haver algumas boas notícias eu prometo agora não pensem que isto é que isto é fácil vocês estão a ver que não é difícil e nós aqui ainda estamos com esta proteção toda bem disposta a ver o difícil que há algumas pessoas que estão no terreno a ser mortas assassinadas por causa destas dificuldades e que são a ser vítimas de tudo como aquelas pessoas que vêm para a rua a dizer pois claro é preciso privatizar pessoas pobres a dizer que é preciso privatizar pois claro para eu ter a minha pensão quando está claro não é lei que ela não vai ter pensão não pode ser mais claro a lei é descarada mas portanto é um poder de dominação é que a sociedade não é apenas mediática é internética é métrica nós nunca vivemos em nenhuma sociedade que estivesse tanto sujeito tanto sujeito a cálculos quantitativos há rankings de tudo se corre-se de tudo não só os candidatos a investigadores do SES e investigadores do SES os candidatos aos problemas de doutoramento os rankings das universidades os rankings dos cursos das licenciaturas dos doutoramentos esta sociedade métrica o que é que está a fazer? está a fazer com que aquilo que não se conta não conte é que há muita coisa que não se conta na sociedade métrica por exemplo se nós estivermos a fazer um estudo de habitação onde é que estão sem ideia não estão muitos são contados não por aquilo que são mas por lugar onde estão estão refugiados estão imigrantes estão no campo de internamento os que não são contados não contam está-se a produzir uma imensa sociologia das ausências isto é algo que nos merece uma reflexão sociológica de alto nível e de alto alcance esta é complexa porque cada vez mais há populações não contadas e não são os indígenas não contactados não é disso que estamos a falar é populações urbanas totalmente nacionalizadas sendo assim há uma linha abissal que se está a criar onde por exemplo eu falei-vos uma população hoje grande no Brasil infelizmente que não é contada são os agricultores familiares à beira das estradas porque foram expulsos das suas terras ou dos seus assentamentos não contam como agricultores familiares estão à beira das estradas podem ser indígenas podem ser negros portanto é muito importante que nós tenhamos em conta exatamente que a sociedade métrica está expropriada mas antes que as notícias boas comecem a imersir ainda há mais notícias mas aguenta por favor e não fique em tempo porque logo bebemos um copo e tudo vai ficar melhor é que é uma coisa que deve entregar eu tenho aqui dois eminentes colegas um de sociologia e outro de economia entre outros mas eu vejo aqui dois de economia e um de sociologia e eminentes colegas aqui da faculdade de economia eu não os menciono para eles não ficarem embarassados e podem dizer que formam uma aula de proventura isso não se faz são dois colegas que me podem ajudar nisto é que eles vão entender perfeitamente o que eu vou dizer é que nós o mundo desde 1980 tem vindo a repetir receitas do Banco Mundial do Fundo Monetário Internacional que não funcionam que falham sempre e que depois os relatórios dizem que falharam e no entanto elas são sempre repetidas eu acho que isto é o que me entrega a intriga mais com o sociólogo é ver como estas soluções que não funcionam são repetidas as políticas da austeridade as políticas de ajuda ao desenvolvimento as políticas da dívida nós sabemos que estas políticas o capitalismo verde nenhuma destas políticas funciona e no entanto é repetida e sempre que há uma crise volta a ser lançada como se tivesse tido êxito nós sabemos hoje que a privatização da previdência falhou em 70% dos países onde ela foi aplicada e exatamente naqueles países onde havia menos classe média e portanto menos estabilidade do comércio da indústria do regime económico e onde portanto as possibilidades da insolvência eram muito grandes o caso do Chile é um bom exemplo de fracasso no entanto enquanto entra uma política neoliberal é a privatização da previdência ou seja o erro repete-se porque é que o erro se repete de uma maneira transistente por uma razão simples é para criar a ideia da crise permanente o objetivo é alimentar a ideia da crise permanente porque como já vos tenho dito uma crise provisória tem que ser explicada para nós resolvermos e avançarmos uma crise permanente não tem que ser explicada ela explica tudo cortam-se os salários por causa da crise privatiza-se a educação por causa da crise privatiza-se o sistema de previdência por causa da crise a crise é fundamental portanto o capitalismo hoje necessita de soluções que não funcionam e vão ser repetidas porquê? porque tem um conjunto de instituições muito poderosas Banco Mundial Fundo Monetário Internacional a Realização Mundial de Comércio menos mas também está aí para além dos bancos centrais para além do capital financeiro global que vai alimentando estas ideias e portanto tudo isto realmente para vos mostrar que efetivamente eu chego praticamente à última contradição meu Deus que é esta que é outra que também quero que vocês talvez nos passe despercebida a função do sociólogo é ir para além das fachadas como dizia o Orocaim e depois o Bordea notem o que se está a passar com a relação passada e futuro o que o capitalismo ascendente fez quando trouxe consigo reconfigurou como temos visto nas aulas anteriores o colonialismo primeiro a escravatura e depois o racismo de hoje xenofobia e o patriarcado quando está na fase ascendente a ideia é esta todos os povos tiveram passado diferente mas todos só vão ter um futuro o mesmo futuro para todos há um destino há uma trajetória como dizia um colega moçambicano o Sr. Presidente de Moisés isto é é unilinearidade nós sabemos hoje que o Marx por exemplo nunca defendeu a unilinearidade a unilinearidade numa fase sim até talvez ao manifesto mas nos seus estudos mais tardios obviamente que aceita a multilinearidade do desenvolvimento claramente mas a verdade é que a forma dominante do capitalismo é a unilinearidade isto é diferentes passados do mesmo futuro o que é que nós temos a assistir é que as classes dominantes o capitalismo dominante nos países do centro deixou abandonou a ideia do futuro comum não é possível que todos tenhamos o mesmo futuro alguns têm que ser deixados de lado alguns têm que ser deixados à porta e é natural que assim sejam porque as leis do mercado são leis da natureza e portanto não se podem alterar e portanto não é a questão de lutarmos contra a poluição é como é que eu me posso fugir dela e eu tenho possibilidade de fugir porque o mundo não está igualmente poluído e portanto eu posso ir para uma ilha do pacífico onde não há poluição pode ser que lá chegue pode ser que a ilha até desapareça mas nessa altura já cá me estarei portanto esta ideia de que o futuro comum deixou de ser uma diretiva deste sistema este sistema não se interessa porque todos os cidadãos do mundo tenham o mesmo futuro que é um futuro só para eles e é por isso que vocês estão a ver como é que nos últimos 10, 15 anos começou a surgir aquilo que mais tarde é curioso que é um sociólogo um brilhante sociólogo polaco Zico Muntbauman que temos aí um estudante legipolaco connosco escreveu até um livro chamado Retropopia que é a ideia porque é que nós vamos assistir a que alguns povos que têm uma memória de um passado pré-capitalista reivindicam esse passado e transformam-o em futuro é o suma causai é a suma camanha dos indígenas a ideia do bom em viver é a ideia de um passado eles chamam isso no fim do império cognitivo como sabem chamam isso que é a ruína de sementes são ruínas que de repente são sementes portanto porque eles viram eles que foram os mais martirizados digamos assim pelo capitalismo ocidental os mais excluídos de todos é ali que estão a encontrar sementes de um futuro dado que o tal futuro comum está a ser posto no lado cada vez mais no mundo às chamadas zonas de sacrifício se aquelas pessoas que vivem ali acabou tem que vivermos nas zonas de sacrifício estão todas em África estão todas por exemplo no nordeste brasileiro ainda há pouco tempo nós fizemos uma denúncia grande de duas zonas de sacrifício no Brasil a ilha da Maré na Baía de Todos os Santos e o P100 o complexo industrial do P100 no Ceará felizmente o Estado da Fortaleza depois da nossa OPMS que nós realizámos vai endeminizar as pessoas e vai deslocar algumas e vai pagar a endeminização pela poluição que o complexo tem vindo a transformar aquilo num martírio num pesadelo de poluição e portanto essas pessoas foram pessoas consideradas descartáveis portanto vamos ver agora que é isto que me interessa neste momento trabalhar é isto de tudo isto o que é que se está a pensar quanto ao futuro como vocês podem calcular há hoje uma literatura apocalíptica inclusive dos cientistas políticos o que não é é mais comum até nos sociólogos que nos cientistas políticos e em alguns economistas também está a surgir é a ideia de que esta democracia representativa está a juntar e que portanto não pode funcionar por exemplo um deles que é uma pessoa que aliás muito estimo que é um suíço o Jean Ziegler consultor mas por isso simplesmente e não é só dela a opinião é dela a opinião é da mão dos outros num mundo em que as 500 empresas de todos os setores eu normalmente sinto os dados das empresas bancárias do setor financeiro mas se nós posermos toda a indústria mesmo e todos os serviços e os serviços financeiros 500 empresas têm 52% do PIB mundial como é que é possível que radialmente neste mundo nós consigamos ter uma democracia a nível nacional se metade do nosso PIB está consolado ou o PIB mundial está concentrado naquelas 500 empresas que por acaso não são de 500 países nem são de 100 países nem são de 50 países são talvez de 10 países e portanto se isto é assim nós não temos qualquer possibilidade de soberania para aguentar uma democracia representativa num país que ao mesmo tempo que realmente tem uma pujança extraordinária vocês sabem que depois da queda do Muro de Berlim sabem quanto aumentou o gasto de energia no mundo quadriplicou quer dizer o capitalismo tem esta vitalidade não se pode recusar de maneira nenhuma só que o outro lado disto sabem qual é calculem as crianças que já morreram desde que eu conheceste ela os dados da ONU são 5 em cada 5 segundos morre uma criança de menos de 10 anos por fome ou por as suas consequências hoje aqui neste momento portanto são os dois lados são os dois lados da mesma história e portanto esta ideia é que realmente nós estamos num mundo onde provavelmente a democracia está soltada e portanto não há outra outra implica uma outra forma de lidar com isto é a forma não apocalíptica é dizer que realmente nós vamos entrar num período de hibridação de sistemas híbridos estes sistemas híbridos são misturas de ditadura com democracia são democracias masculinas musculadas é uma forma de hibridação que alguns autores curiosamente a ciência política de Nubro está a dar uma novidade com um novo conceito que eu vos também vos dou para que o tenhais embora eu não tenha muita confiança nele que é fundamentalmente a ideia de que entre democracias e ditaduras há uma coisa que se chama agora autocracias eleitorais as autocracias eleitorais foi um conceito que foi desenvolvido sobretudo depois dos levantes do Médio Oriente nos países árabes em que a seguir a esses levantes em muitos daqueles países passou a haver eleições mas as eleições e portanto é um sistema multipartidário mas é um sistema multipartidário onde a competição entre os partidos é muito pequena é também um sistema partidário onde as fraudes eleitorais são muitas vezes frequentes ou seja para um critério que exija as eleições livres competitivas etc eles não não se candidatam como democracias mas também tem um sistema multipartidário que funciona não é trivial chama-se a isso autocracias eleitorais bem é uma solução que francamente a mim tem dois problemas é que é muito difícil passar-se de uma para a outra ver onde é que uma democracia começa e onde é que começa a autocracia eleitoral e depois como é que eu aplico os critérios eu que tenho vivido grande parte da minha vida ou parte da minha vida nos Estados Unidos eu posso dizer que assisti ao longo de 35 anos à transformação da democracia norte-americana numa autocracia eleitoral claro que os meus colegas da ciência política que estudam isso só estão a pensar em Beirute só estão a pensar no Líbano no Bahrein na Síria na Líbano não pensam absolutamente nada nos Estados Unidos mas isto está está por aí portanto são sistemas de hibrilização não tenho dúvidas nenhumas mas o sistema que está em meu entender e que mostra realmente esta possibilidade é que esse sistema que é outra grande possibilidade que é essa possibilidade populista pode ter esta seguinte versão é como o populismo assenta fundamentalmente na ideia da invisibilidade do poder isto é a ideia de que quem manda não tem poder sabe-se que o poder está invisível o poder não está em quem manda o poder está por cima em qualquer outro lugar pode ser Deus pode ser o capital financeiro mas o verdadeiro poder não é ele e portanto ele pode armar-se em vítima quem ataca a democracia fala muitas vezes em nome da defesa da democracia quem é um agressor vai para a rua dizer-se que é uma vítima de vejam as manifestações do domingo o agressor das instituições transforma-se em vítima das instituições num domínio de política do ressentimento as vítimas são digamos fungíveis isto é o agressor é amanhã a vítima credivelmente aliada e as pessoas vão para a rua dizer sim senhor não o deixam governar ela é uma vítima estão a ver? portanto este é um sistema de populismo que é bom entender obviamente também poderá ser um candidato a uma autocracia eleitoral no entanto eu penso que há duas outras ideias que são aquelas pronto eu me vou encaminhando para o final da minha palestra da minha aula de hoje e depois vamos ao debate acredito que hoje vocês tenham muito debate e os que estão a seguir por live stream certamente também o querem é a ideia uma ideia que é muito que voltou a estar muito na perra muito forte hoje é uma ideia que foi lançada já nos anos 80 por aliás por um querido colega das filipinas ou da Nobel que é a ideia da desglobalização isto é nós temos que deixar de acreditar na globalização e temos é que lutar pela desglobalização voltar a acreditar na sociedade nacional no mercado interno na agricultura camponesa etc etc e tudo isto foi durante muito tempo foi uma proposta de esquerda que surgiu aliás no Foro Social Mundial também o Foro Mundial que era uma globalização contra a transmónica queria ser uma globalização contra a transmónica o Aldo Ano Belo apresenta pela primeira vez no Foro Social Mundial com uma ideia de desglobalização uma ideia de esquerda é assim que ela é apresentada só que rapidamente essa ideia vai ser aproveitada pela direita muito do discurso da direita hoje quer neoliberal é hoje de desglobalização só o trato é isso é o não-protecionismo é uma ideia de desglobalização protecionismo e portanto levou ao nacionalismo e ao protecionismo que não era aquilo que se pretendia o protecionismo que se defendia era um protecionismo defensivo dos países periféricos do sistema mundial o que nós estamos a assistir agora é o sistema defensivo dos países dominantes e esta é uma precedente que está aí de desglobalização mas que a política da direita que hoje domina não é homogénea porque entretanto os brasileiros que estão sujeitos a uma overdose de neoliberalismo tóxico ela é de má qualidade porque parece o creque das periferias sabem porquê? porque é imperialista e antissoveranista grande parte da direita em muitos países é nacionalista e não imperialista portanto não faz continência a embaixada americana não é? estão a ver? portanto há aqui diferenças neste modelo de desagregação de uma luta entre globalização e desglobalização há nuances há diferentes comportamentos que também teremos que analisar não é? mas que de qualquer maneira hoje volta também de alguma maneira a surgir a ideia da desglobalização ela estava a ser ampliada não como uma desglobalização mas como uma globalização parcialmente autónoma eram os BRICS em que o Brasil estava muito envolvido a globalização dos BRICS tinha uma lógica da desglobalização interna porquê? porque se protegia do capitalismo global centrado nos Estados Unidos basicamente mas no fundo dada a simetria de poder dos países era uma globalização alternativa que era a da China essa da China agora está às claras porque os BRICS foram neutralizados e agora é a China naturalmente que está no olho do furacão portanto neste momento nós assistimos a que nem todo o nacionalismo é da direita nem toda a globalização também é da direita e há movimentos hoje de desglobalização ao nível local ao nível municipal que procura voltar-se para dentro e nós temos de tomarem atenção a isso porque há uma leitura desglobalizadora de esquerda e uma leitura desglobalizadora de direita e esta é a diferença que nós temos que ver fundamentalmente é de saber quem é que beneficia com a desglobalização são as classes populares era a ideia da desglobalização do Aldo Nebel era tentar que as classes populares fossem obviamente neste caso concreto das Filipinas a agricultura familiar fosse protegida da agricultura industrial que vinha inclusive do Brasil que vinha dos grandes países que arruinavam os preços agrícolas das Filipinas portanto protegia muito pouco agora essa desglobalização o que é? é a mesma coisa por exemplo que se houver um ataque ou uma resistência porque o capitalismo financeiro global acha que o capitalismo agiota devorador provocador que é exatamente o que acontece com o capitalismo financeiro parasitário do Brasil é um excesso pode acontecer que nós se tivéssemos de novo um nacionalismo no Brasil mas para o capital financeiro não para os brasileiros o que estava antes parecia ser mais para os brasileiros no seu conjunto para essa alfora do mercado mundial a Amazônia como portuguesa do Brasil responsabilidade etc é isso que está hoje em causa isto é os nacionalismos e as formas de desglobalização podem ter várias leituras e é um outro jogo em que nós estamos o último é meu entender porque eu penso que é muito importante ver é os conceitos que se está a passar com os conceitos de soberania e nós temos que analisar o conceito de soberania para podermos ver como é que nós vamos manejar nisto para tentar ver se há soluções democráticas se a democracia pode ser reinventada eu penso que sim há partida esta é a minha solução mas vamos ver há três grandes correntes hoje em dia sobre as formas de soberania essas três correntes são as seguintes uma muito forte que vem de Carlos Schmidt e que foi retomada recentemente por Jorge Ogamba é uma crítica radical às ideias dos direitos e do constitucionalismo do iluminismo europeu dizendo que ele nunca existiu e que portanto houve sempre uma prerrogativa política de quem é a dona do poder que pode criar estados de exceção e que pode sujeitar muito cidadão à situação de objeto e de abjeto de gamba de gamba portanto é uma concepção de que a soberania não é um conceito com o qual a gente pode trabalhar porque esta soberania só serve o soberano não pode servir o povo esta é uma das concepções a outra concepção é uma concepção quase oposta que também começa a ter muitos adeptos neste momento no mundo é a ideia da soberania popular à la Rousseau a soberania é mesmo do povo é a proposta anarquista quase o que é importante é que os produtores os trabalhadores se associem se organizem em cooperativas em forma as comunidades locais as aldeias as cidades se organizem e isto é que é soberania os movimentos indígenas devem realmente reivindicar a possibilidade da sua autonomia que está inscrita na constituição da Bolívia e do Equador portanto esta é a ideia de que a soberania popular tem que ter uma tradução institucional para a indústria ela parece ser a primeira extremamente negativa e obviamente quando a gente olha para este conceito de soberania não se pode esquecer do holocausto não se pode esquecer do que aconteceram os horrores no nazismo e portanto não me parece muito recomendável a segunda o segundo conceito parece talvez demasiadamente romântico para nós podemos neste mundo pô-lo em prática de qualquer maneira mas é evidente que os autores por exemplo o grande sociólogo anarquista David Graeber que era há pouco tempo praticamente o marginal é hoje um dos sociólogos mais procurados no mercado das universidades anglo-sacossónicas é um grande amigo meu Maria Vento é notável é um grande sociólogo independente de ser visto ou não mas é isso mas há uma terceira concepção de soberania e é por aí que eu acho que a gente tem que encontrar as alternativas esse conceito é um conceito que vem dos colegas africanos nomeadamente de uma medalha e de uma mempa e de outro que tentam mostrar o seguinte é que o Estado contemporâneo é um Estado colonial é uma matriz do Estado moderno que se constituiu com as suas colónias e que apesar das independências manteve uma matriz colonial tanto no centro como na periferia tanto nos países colonizadores como nos países colonizados como sabem é esta posição que tem coincidido com as minhas concepções de Estado quando eu falo do Estado em Trogébio já desde há muito tempo é a ideia de que há rupturas e continuidades nos Estados pós-coloniais e portanto isto significa que a reinvenção da democracia só pode ter êxito se ela atacar a dominação global da modernidade no seu conjunto é a tal articulação das formas de resistência isto ela tem que ser anticapitalista na sua colocação tem que ser anticolonialista e tem que ser anti-heteropatriarcal porque esta ideia de que o Estado tem uma matriz colonial quer dizer que eu não posso democratizar o Estado sem o descolonizar isto é importante isto é importante fazer-se isto em Portugal como fazer-se isto em qualquer outro país do mundo porque a colonização nós aceitamos como evidências colonizadoras coisas que são que são repugnantes se nós pensarmos um pouco então é possível que depois de décadas do fim do colonialismo o de estudantes brasileiros moçambicanos angolanos sejam considerados estudantes estrangeiros uma necessidade de coibir e paguem propinas de estudantes estrangeiros não sejam considerados sejam considerados o colonialismo é claro então eu acho que realmente obviamente que o Estado português existe os seres portugueses precisam de ser descolonizados obviamente não tem ido a ver de nenhum mas portanto nós vamos ter que a partir deste conceito de soberania que vai buscar no fundo a experiência colonial a energia para reinventar a democracia porque então aparece aqui aquele que coincide com as hipotelogias do sul porque parte da ideia da linha abissal e portanto tem que confrontar-se com a linha abissal tem que tentar superar não pode dizer que ela não exista porque o Estado capitalista moderno nega a existência da linha abissal o Estado capitalista colonial é a senda diretamente na linha abissal porque é o mesmo Estado que dá proteção aos trabalhadores das metrópoles e faz trabalho forçado nas colórias portanto ele faz a linha abissal logo é por aqui que a gente pode começar a lutar contra a linha abissal e se é assim nós temos que ver que esta soberania vai ter vários também fantasmas vai ter a soberania obviamente dos países fracos e dos países fortes a soberania transnacional dos impérios dos grandes impérios hoje em relação à soberania nacional mas vamos ter pelo menos mais armas para lutar contra isso portanto como é que eu concluo a minha aula neste momento primeiro vai ser um período que vai obrigar a políticas defensivas e a políticas ofensivas isto é a política defensiva é isto nós estamos num período de restauração isto é de restauração do conservadorismo e do subracionalismo portanto há que ter cautela eu penso que as soluções que se tem encontrado em alguns países até por exemplo em Portugal uma solução que eu tenho vindo a defender é o típico de uma solução defensiva aqueles que são marxistas podem ler com muito gosto o que escreveu Marx no 18º depois do fracasso das revoluções de 1848 exatamente o que é isso com a eleição de Napoleão é exatamente isso é exatamente o período de restauração disto reacionário é nisso que estamos portanto as políticas defensivas são fundamentais agora as políticas defensivas levarão a muito pouco e terão muito pouco êxito se não forem articuladas com políticas ofensivas e essas políticas ofensivas têm que ter um horizonte o pós-capitalismo o pós-colonialismo e o pós-heteropatriarcado isto é temos que lutar por sociedades que não são nem heteropatriarcais nem colonialistas racistas nem capitalistas e é esta nova ideia esta metanarrativa que de alguma maneira tem que ser criada só que não é uma metanarrativa é um conjunto de narrativas que vão na mesma ideia libertadora de lutar articuladamente contra estas formas de dominação moderna e portanto sendo possível e necessário que as forças políticas de hoje façam acordos pragmáticos nunca elas podem ter o exclusivo controle da política de esquerda neste momento portanto a política de esquerda tem que ter uma dimensão anti-institucional a rua o protesto as manifestações pacíficas que às vezes podem envolver violência contra a propriedade não contra as pessoas os secundaristas no Brasil por exemplo arrombaram portas foram considerados violentos arrombar uma porta destruir uma vida é muito grave arrombar uma porta porque é que elas estavam fechadas para começar eu acho que aí nós devemos ser muito distinto de violência contra a propriedade e violência contra as pessoas para mim as pessoas são sagradas e portanto se quiserem chamar isto o humanismo chama-lhe não sou um pós-humanista de maneira nenhuma sou humanista mas é evidente que nós vamos ter um futuro de políticas anti-institucionais articuladas com políticas institucionais as pessoas não podem ficar em casa nas próximas décadas a menos que em breve todas as democracias sejam no máximo autocracias eleitorais e portanto não haja verdadeiramente competição democrática portanto isto obriga o quê? a que os próprios partidos deixem de ter o monopólio da representação sobretudo aqueles que não forem capazes de transformar sem partidos movimentos isto é a democracia participativa tem que estar ao lado da democracia representativa e ela tem que estar dentro dos partidos como sabem é uma teoria que há muito tempo veio a defender e que agora me parece cada vez mais eu penso que os partidos de esquerda estão a perder a grande oportunidade de ser participativos internamente porque só ser participativos internamente é que podem ser representativos amanhã e portanto o que é que isto significa? significa uma coisa que é a maior crise que eu penso e o maior perigo que eu vejo para me oferecer eu analiso muito e observo muito o que são hoje as práticas sobretudo dos mais jovens militantes não estou a falar dos não-militantes militantes de partidos de esquerda sabem qual é a militância dos jovens hoje militantes de partidos de esquerda? é irem a uma reunião a sábado em que conversam uns com os outros e depois vão para casa fizeram uma análise da conjuntura veram alguns slogans para uma manifestação que se segue e ficou por aí ninguém vai para as periferias falar com as pessoas ninguém vai viver para as periferias como se viviam aqueles que eram classe média mudaram-se para as periferias para poder ter um encontro com as pessoas e conviver com elas no botequinho ir no café na mercearia sem falar de política para não deixar que elas fossem depois a vítima do todo evangelismo petocustal reacionário que depois as ocupou o trabalho face a face não se pode fazer com a internet portanto depois da sociedade mediática depois da sociedade internética e depois da sociedade métrica vem a sociedade face a face por incrível que pareça e essa sociedade face a face é a única que pode resgatar a democracia nas próximas décadas muito obrigado e aí